Quando eu terminar o pavimento das cidades, eu vou lançar um programa de pavimentação de povoados importantes no estado. Ele olhou pra mim assim, ficou meio na dúvida, disse, eita, capa, se eu for esperar isso eu pavimentar todas as cidades, agora vai dar a gota serena. Mas eu comunico a você, Casa Grande, duas coisas. A primeira é que nós já pavimentamos todas as cidades por asfalto. Daquele tempo pra cá, eu lhe dou essa notícia boa. A última tá sendo Pindoba, uma cidade... Quantos habitantes tem lá o povoado, senhora? Aproximadamente 3 mil pessoas, e se eu queria mais quatro, tá, 7 mil. Pronto, aproximadamente 7 mil no entorno. Pindoba tem 3 mil habitantes. Nós fizemos um pavimento lá de cerca de 20 quilômetros de acesso pra cidade. 3 mil habitantes. Como terminamos todas as cidades, agora vamos pavimentar os distritos, os povoados. E aqui em Delmiro, queria lhe dizer, que eu fiz uma relação aí com o Lula, com o Ziane, vou fazer um esforço. O senador Renan, meu pai, também disse, não, vamos fazer um esforço em Delmiro, mostrando pra eles projetos. E nós vamos pavimentar aqui, além do seu, mais cinco distritos em Delmiro, governo, que vão ganhar o acesso pela escala. Graças a Deus, era um sonho, e agora tá bem próximo a ser iniciado. O governador já mandou uma equipe já pra fazer tudo o projeto, já foi feito o projeto. Me falou hoje que tem interesse de começar o mais rápido possível ainda esse ano. E pra mim é um sonho realizado, porque aquela comunidade necessita dessa BR, dessa pista. E acredito que o sonho realizado é trabalho cumprido, é aquilo que o parlamentar faz pedir. E chega um grande governador e agora vai ser concretizado essa obra, que vai ser muito importante para o distrito de Sinibu e aquelas comunidades circo-vizinhas. E agora vai ser muito importante para o distrito de Sinibu.